o ato eu sou o vlad oliver nesse vídeo a gente vai continuar exatamente dando a gente parou no vídeo anterior onde eu estava tentando recuperar esse modelo ou pelo menos é trabalhar com esse modelo ok o que eu vim fazer aqui eu vim aqui no z plugin export e eu exportei shine gadgets ok não vou exportar novamente aparecer aqui meu shine busto que só busto amigo z plugin export shine eu tô shine 87 busto ok também não vou fazer isso e os gadgets ok vim aqui z plugin export shine 87 gadgets ok bom o que que falta fazer o que eu sinto falta neste momento é o seguinte vejam eu vou vir aqui pode ser que de tudo errado essa talvez é a parte que meu saco aqui bom é este objeto que sozinhos e plugin é um objeto que eu gostaria de fazer um multi-map exporter aqui no acho que é muito importante mesmo ok eu vou dar um dois mil e quarenta e oito dois mil e quarenta e oito e vou dar um create ao maps e ele vai me chamar em algum lugar suite psd vai ser aqui mesmo no shine vamos ver ele já deu ele já saiu a malha ok bom vamos ver o que vai acontecer quando a gente chegar no blender vamos ver shine eu devo ter uma eu devo ter um mapa aqui reference deve ser ele deve chamar suite né é um mapa de photoshop suite aqui vamos ver o que que é esse mapa vamos abrir o photoshop e vamos ver o que que é que é aquele gerou ele deve ter gerado um monstro mas tudo bem eu vou usar esse monstro na hora na hora de vida aqui ok mas antes disso enquanto ele está chamando etc etc vamos vamos ver aqui o nosso agora o photoshop aparece aparece o meu deus ele vai me dar mais um mais um problema antes de eu quero ver vou começar aqui quando eu der um open import fbx vamos ver aqui fbx ele vem da segundo da o segundo ok dele é complicado sai daqui diabo trabalho bota vamos ver aqui eu tô na shine nós vamos chamar shine suite port ele deve ter vindo aqui elite bem pequenininho como vocês já devem saber é file import fbx shine gadgets port e file import fbx chane busto ok ou seja os três estão aqui vou clicar segundo me engano chamar os três a dar um g aqui g nem sei vou dar um esse queio é 10 que ele deve dar vou dar um ok vou dar um gv para colocá-la aqui ok ok vamos ver eu ainda tô com o object mode shift a mesh cube que que eu tô fazendo aqui eu tô querendo ver se meu objeto é vou dar um gx gv nesse cube aqui vou transformar tudo em um que eu tô querendo fazer eu tô querendo que esse este objeto aqui este o g2 e o busto que seja um pouco mais vou colocar 2 aqui 2 que 2 não é não o que eu fiquei um ponto 2 acho que deve estar bom g z que eu tô fazendo eu sei que esse cubo tem dois metros então nossa bonequinha deve ter um metro e setenta uma coisa assim não passa disso então eu não faz muito sentido eu criar um boneco gigantesco do que quando eu tô procurando ok depois eu vou ter que fazer quando eu trouxer os outros objetos objetos que complementam essa malha aqui eu vou ter que me lembrar de quanto que eu aumentei quanto foi o z deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora aqui seu viu é meu objeto aqui vou clicar nesse objeto aqui é location collection view tools item item é 0 12 aqui que eu esqueio um esquema de ponto 12 eu preciso saber disso a hora que eu for trazer por exemplo a parte do cabelo que eu não fiz ainda muito bem qual é a última parte como vocês viram meu photoshop abriu photoshop suite um ver o que que é esse suite aqui a ele é um ele é isso aqui só né mapa deve ter outros mapas será onde está o resto é aquele só me mostrou não não então vamos algo errado né ele mostrou esse mapa aqui eu queria que ele fizesse e plugin cadê create all maps texture for polypanti texture for polypant TEXTURE FOR polypant se eu dou então create all maps ele tinha que fazer todos né create all maps, switch salvar que burro da burro para ele cliente ao maps ok vamos ver se deve ter salvado um segundo aqui um cop e que continua só com o grey é muito louco né acho que eu tô fazendo alguma coisa errada porque eu preciso desse mapa com as pinturas pode ser que eu esteja fazendo alguma besteira né eu eu vi master ele já tá com o clon enabou color paint use uv sim etc etc bom eu posso ter me enganado aqui vou procurar saber o que eu fiz de errado é realmente isso aqui é zbrush do photoshop se eu fosse aqui zbrush do photoshop vamos ver cento photoshop vamos ver o que ele vai fazer é manda só a imagem é meio burro né ele isso aqui é só pra você é uma vez que você tem os leis montado tal não só que você fazer algum tipo de edição no photoshop não é isso mas que eu quero também não é isso que eu quero mas em todo caso veja o seguinte se eu clicar aqui e vamos no uv editing veja o que acontece quando eu seleciono meu meu edit molde aqui o meu objeto tá aqui ok isso significa que eu tenho um mapa bom ainda não sei por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo mas eu já tenho um mapa no lugar eu só preciso criar agora a pintura trazer aquela pintura do zbrush que eu não tô conseguindo por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo bem ainda não quando vejam como é muito louco aqui a hora hora que eu fui editar o meu vídeo ou seja fui fazer opa lupa que lupa que mano é lupa tira essa lupa daqui alt menos aqui para deixar o objeto menor aqui isso aqui é um mapa de não sei se é de ambiente ocluge eu vou ver direitinho aqui mas o mapa tava aqui tava aqui do meu lado eu só vi depois que é um tif eu só vi depois ok falei que é que eu estava editando o vídeo ou seja tava fazendo a edição é que eu vi que o mapa tava lá o tempo todo eu não tinha visto bom é que que acontece se eu venho aqui no nosso nosso velho e bom amigo aqui aqui é se eu der um image open vamos dar um open e vamos chamar essas imagens trabalho por enquanto né eu só quero chamar a pintura mesmo onde é que eu tô aqui no shine é acho que é essa ticha aqui 12 mega bom isso aqui e pronto aqui está ela e ela está uma piada direitinho o que significa que se eu se eu chamar esse objeto aqui deixa eu ver vamos ver aqui modeling o que que eu preciso fazer é vou vir aqui sweet low esse sweet low tem um um é esquisito né eu talvez tivesse que vir no cheiro aqui e aplicar esse modelo que tá de qualquer jeito aqui vamos chamar o essa figura aqui tif ok vamos colocá-la de base color aqui puff agora eu acho que vem layout é ver se render aham aqui está ela meus amigos então o mundo não está perdido como vocês bem podem ver ou seja o objeto está aqui é não é a cor adequada aqui tô a não sei se eu tenho light cadê minha lá minha luz a luz é qualquer nota né deixa eu ver light é g e eu tô com um ver aqui sólido onde é que está você light tem a menor ideia tá aqui é g y e vamos puxar um pouco pra frente é um colocar um pouco mais próximo aqui aqui para tentar fazer um cenário um pouco mais razoável aqui ok v render é nem tudo tá perdido como vocês podem ver o que eu queria fazer exatamente isso ou seja ter essa é ter este mapa aqui ok e com isto eu consigo ir mexendo na minha na minha imagem na minha boneca ok até que eu consiga veja eu vou tirar esse busto aqui eu vou dar um mais nil nil ok é tá com muita cor aqui beijo cola vamos reduzir um pouquinho a gente vê ok bom devagarzinho a gente chega lá por enquanto é sair nos vemos no próximo vídeo